Saí um estudo recentemente, também na semana passada, falando da relação de beber duas cervejas por dia com a prevenção da doença de Alzheimer. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é, bebida alcoólica em excesso piora a doença de Alzheimer. Então, se a pessoa tem o hábito de beber uma pequena quantidade todos os dias e isso nunca foi causa para o abuso, então esse poderia ser um hábito aceitável. Mas existem muitas dúvidas de que maneira isso pode acontecer. Talvez um dos fatores mais importantes seria beber com os amigos, porque a gente sabe que os amigos fazem uma desinflamação do nosso corpo. Ter pessoas ao nosso lado ajuda bastante. Então, a bebida está relacionada com relacionamento e talvez esse seja o grande fator que a propicia para que a gente não desenvolva ou retarde a evolução da doença de Alzheimer.